Como os wikas, eu ia para lugares de natureza à noite, para a cachoeira à noite. E eu ia justamente, eu tenho até hoje uma flauta celta. Os ocultistas falam que os instrumentos de sopro, eles atraem os elementais do ar. E eu já ia nessa intenção. E eu chamava por eles, eu gritava por eles. E por incrível que pareça, eu me sentia assim... Acolhida. Conforme eu assisti nesses documentários, eu comecei a me interessar mais pelos celtas. Por quê? Os celtas eram os que mais... Faziam, né? Esse tipo de ocultismo, de magia. Isso. E eu comecei a me inspirar cada vez mais quando eu conheci a música celta. Quando eu vi o violino, o pessoal tocando violino, dançando. Cada vez mais eu fui pesquisando, eu fui me apaixonando mais.